Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Papo Previdenciário trazendo a informação cidadã para você que nos acompanha semanalmente são 3, 4 vídeos semanalmente que nós divulgamos levando a informação cidadã, esclarecendo aí nos comentários essas perguntas que ficam nós fazemos um esforço muito grande para responder ao máximo de perguntas feitas, tá certo? São muitos vídeos, são mais de 500 vídeos já aqui no nosso canal nós estamos já alcançando quase 50 mil inscritos isso é motivo de muito orgulho e eu gostaria que você admite essa hipótese dá o seu like, compartilhar, se inscrever aí no nosso canal e vamos levar a informação, como eu digo sempre a informação cidadã para um número cada vez maior de pessoas, tá certo? olha, o nosso vídeo de hoje nós vamos tratar a seguinte temática recebo insalubridade? vou me aposentar especial? essa dúvida é bem recorrente fica conosco até o final do vídeo que nós vamos explicar essa situação então gente, essa questão da insalubridade, veja bem quando você trabalha, né, num ambiente quando aquele setor lá que você trabalha está exposto a agentes nocivos, né a sua saúde, a ambiente insalubre você enquanto está trabalhando nesses ambientes você faz juiz a um percentual de insalubridade, né dependendo do grau de insalubridade, varia os percentuais de insalubridade mas o que eu quero dizer nessa temática de hoje e que é uma dúvida muito grande de muitas pessoas é que eles acham assim, muitas vezes, né a pessoa acha, não, eu recebo insalubridade então eu vou me aposentar especial com menos tempo de serviço, por exemplo nem sempre, viu o fato de você receber insalubridade adicional de insalubridade quando está trabalhando, né, na atividade não quer dizer que sua futura aposentadoria será uma aposentadoria especial porque essa aposentadoria especial com menos tempo de serviço que às vezes é 15 anos de serviço, 20 anos e a grande maioria é 25 anos de serviço isso a gente já sabe já falamos em outros vídeos que a aposentadoria especial aqui no Brasil a maioria é com 25 anos de serviço mas veja bem nem sempre o fato de você receber o adicional de insalubridade determina que você vai aposentar especial com menos tempo, como eu estou falando, né por quê? porque para você conseguir essa aposentadoria especial com menos tempo no PPP, aquele documento perfil profissiográfico previdenciário tem que vir registrado lá qual é o agente nocífico que você está exposto se essa exposição é de forma permanente e habitual todos esses detalhes qual é o grau de intensidade dessa exposição a esses agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos enfim em síntese, em resumo nesse vídeo de hoje eu quero informar para você que nem sempre o fato de receber insalubridade significa que você vai conseguir aquela aposentadoria especial com menos tempo de serviço tá certo? se você ficou com alguma dúvida deixa aí nos comentários que nós teremos o maior prazer em informar até o nosso breve encontro e não esquece compartilha clica aí se inscreve vamos levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas até breve